Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você quer apoiar ainda mais o nosso canal, torne-se um membro e tenha acesso a vídeos exclusivos. No final deste vídeo aqui eu vou deixar um exercício proposto, uma questão de concurso, cuja resolução eu fiz e publiquei na área restrita para membros. Agora, vamos lá! Temos aqui 2x² menos 7x mais 3 igual a 0. Resolver essa equação polinomial do segundo grau significa determinar os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Eu vou utilizar duas estratégias. A primeira vai ser o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A segunda vai ser uma estratégia que se baseia na soma e no produto. Vamos lá! Vamos começar utilizando a primeira estratégia. Eu vou começar identificando os coeficientes associados à equação. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, temos aqui 2x², então A vale 2. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale menos 7. É importante que você escreva o sinal, ok? Então, B vale menos 7. C corresponde ao coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale 3. Pronto! Agora que a gente já identificou os coeficientes associados à equação, a gente vai calcular o valor do Δ, o valor do discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Sua fórmula é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica esse cálculo neste caso. Começamos observando que B vale menos 7. Como ele é negativo, vou colocá-lo entre parênteses. O B aparece ao quadrado, então temos menos 7 ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula, que multiplica o valor do A, que é igual a 2. E eu vou multiplicar também pelo valor do C, que é igual a 3. E vamos em frente. Menos 7, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, cujo resultado é 49 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 2, que é igual a menos 8. Eu ainda vou ter que multiplicar por 3. Talvez você queira fazer 49 menos 8, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, o 49 eu vou só repetir. Agora, veja que menos 8 vezes 3 é igual a menos 24. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Finalmente, 49 menos 24 é igual a 25. Logo, neste caso, o delta, o discriminante associado à equação, vale 25. E nós já estamos prontos para dar o próximo passo, que é utilizar a fórmula que vai nos permitir determinar os possíveis valores para X. A fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente começa aqui com o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do delta. Delta este que a gente já calculou o valor bem aqui. Bom, tudo isso aparece sobre o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação da fórmula neste caso. Começamos observando o oposto do valor do B. O B vale menos 7. O oposto de menos 7 é 7 positivo. Uma vez faço a conta com mais, outra vez faço a conta com menos. Em seguida, vou escrever a raiz quadrada do delta. O delta vale 25. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 25. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 2, o dobro de 2 é 4. E vamos em frente. Neste caso, como o delta foi positivo, teremos duas soluções diferentes, duas raízes diferentes. Uma delas quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe, vamos começar fazendo a continha com mais. 7 mais 5 é igual a 12. Então, aqui está o 12 e o denominador vale 4. Agora, vamos fazer a continha com menos. 7 menos 5 é igual a 2. Então, ficamos com 2 em cima e 4 embaixo. Então, aqui já estão as duas soluções. Basta agora que a gente coloque essas soluções, que a gente guarde essas soluções dentro do conjunto solução. Acompanhe. Temos aqui, por exemplo, a solução 2 quartos. É uma fração que pode ser simplificada, dividindo por 2 em cima e embaixo. 2 quartos, quando a gente simplifica dividindo por 2 em cima e embaixo, transforma-se em 1 meio. Eu estou dizendo para você que 1 meio e 2 quartos são frações equivalentes. Agora, esta outra fração aqui, 12 quartos, é uma fração aparente, porque 12 é divisível por 4. De fato, 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, eu vou escrever 3 bem aqui. 12 dividido por 4 é igual a 3. Beleza? Então, as soluções são 1 meio e 3. Isso significa que, substituindo x aqui e aqui por 1 meio, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é zero. O mesmo ocorre se você substituir x aqui e aqui por 3. Professor, existe uma forma mais rápida de resolver essa mesma equação polinomial do segundo grau? Eu vou te dizer que sim. É uma técnica muito especial. Veja só, nosso primeiro passo vai ser determinar dois números, n1 e n2. Esses dois números devem ser tais que a sua soma seja igual ao oposto do valor do b. E mais do que isso, o produto desses dois números seja igual ao produto de a vezes c. Encontrando os números n1 e n2, aí é só determinar as soluções da equação. x1 vai ser igual a n1 sobre a e x2 vai ser igual a n2 sobre a. Então, essa é uma técnica muito especial e pode ser utilizada para resolver uma equação como essa. Vejamos na prática. Vamos encontrar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do b. O oposto de menos 7 é igual a 7 neste caso. Agora, veja mais. Esses dois números devem ter como produto o valor correspondente a a vezes c. 2 vezes 3 é 6. Prontinho. Então, pense. A gente quer dois números cuja soma seja 7 e cujo produto seja 6. Quais são esses números? Se você pensar um pouco, você vai descobrir que esses números devem ser 6 e 1. Exatamente. 6 mais 1 é 7. E 6 vezes 1 é igual a 6, não é verdade? Então, para determinar x1, você vai fazer n1 dividido por a. Porém, o valor de a é 2 e n1 vale 6. Então, isso aqui vira 6 sobre 2. Porém, como você sabe, 6 sobre 2 é igual a 3. Isto é, uma das soluções vale 3. A outra solução vai ser n2 sobre a. n2 vale 1 e a vale 2. Então, aqui fica 1 sobre 2. E, de fato, uma das soluções é mesmo o número 1,5. Então, sempre que você quiser, você pode utilizar essa técnica aqui. Ela é válida. E eu gosto de utilizar essa técnica quando a é diferente de 1. Nesse caso, a vale 2. Então, eu gosto de utilizar essa técnica aqui. Quando a é igual a 1, eu utilizo outra técnica que é ainda mais fácil do que essa. É claro que aqui a gente trabalhou com n1 igual a 6 e n2 igual a 1. Mas a gente poderia ter escrito ao contrário, né? n1 igual a 1 e n2 igual a 6. O que importa é que as soluções seriam as mesmas ao final. Se você quiser continuar estudando esse assunto, pause o vídeo, tente resolver esta questão aqui. Eu gravei e publiquei uma resolução para ela na área restrita para membros. Torne-se você membro e tenha acesso a um vídeo exclusivo com a resolução dessa questão. É claro, se você quiser, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus